E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Dragon E olha isso galera, nós precisamos de 120k de moedas pra comprar esse dragão cabeça dupla galera Então vamos fazer o seguinte aí, brota o like aí e vamos com tudo no objetivo pra poder pegar ele, beleza? Brota o like mesmo, valeu? E outra coisa, o canal 2 tá aí na descrição aí, conto muito com o apoio de vocês Vai lá no canal 2, se inscreve, deixa o like, assiste o vídeo, compartilha o vídeo de Free Fire, top demais, beleza? Vamos lá galera, vamos lá, vamos caçar ouro aqui, cara, vamos caçar ouro aqui nesse candango aqui Beleza, vamos que vamos aí e vamos lá, vamos lá na zoeira mesmo Tinha que dar uma melhorada em mapa essas coisas né cara, esse jogo, sei lá, sei lá, a princípio só tem um né Ou eu tô enganado, ou eu tô enganado, vamos lá, vamos lá Eu sempre vou pra ir lá, agora eu vou pra esquerda, hoje eu vou pra esquerda, beleza? Pega tudo aí que tem direito aí, vamos que vamos galera, tô zoado aqui ó, tô ficando resfriado, beleza? Tá osso, tá osso, valeu? Mas vamos que vamos aí que a cobra vai fumar Ih, moleque, aí sim, aí sim, detonando geral mano, detonando geral Pega geral aí embaixo, pega geral aí, pegamos o gordão aí Pega aí ó, deu uma travadinha aqui ó Ah tá, pensei que tinha agarrado o bagulho aqui Mas não é não, não é não, no controle é meio estranho mesmo Pega o dragãozinho ali ó, nosso dragão é bem maior do que eles né cara Aí a gente detona tudo, beleza, pega o morceguinho Pega a bruxa, eu gosto de pegar a bruxa cara Na moral, eu gosto de pegar elas Não tem jeito, pega o cavalinho ali e pega, não deixa eu fugir não Não deixa eu fugir não, pega o caldeirão dourado aí ó, pega essa parada aqui Que eu não sei que porra é essa, tá? Chegou nessa atualização ali Ah, vou deixar passar, é ruim Beleza, show Ih, ih, ih Pega a aranha dourada aí, show Show de bola, caraca, a nossa remascote é carne de pescoço Pega o formigão Caramba, vai pegar o formigão não? Ah tá, pensei que não ia pegar o formigão lá Beleza, show, desce aí ó Pega a bruxa Pega neném, pega Toma Plantinha já quer soltar o garra no tuba Ai da aranha Opa, eu vi uma parada diferente já Só um morcego Ih, dourado Ah, dourado, vou matar ele Boa Boa Ih, travou aqui dentro dele Pega a comida aqui, tuba Pega a comida aqui Tem que pegar a comida, senão vai morrer, tuba Pega aí, show, 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 show Boa Eu quero matar ele, vou matar ele Ah 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 Moleque Tubarão é mal Tacou ele um cuspidão de fogo nele Dele Que isso, rapaz Ih, malandro Olha isso Rapaz Que isso Não tinha visto isso não Assim, boladão Não Que isso Vamos subir, vamos subir Galera, vamos subir Vamos subir Sai daqui que senão a gente vai morrer aqui Beleza Vamos lá, vamos lá Pega aí, show, show de bola Ah Moleque Aí sim Uh 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 Beleza Beleza Pimentinha Pimentinha Ah Pimentinha Era pra deixar a gente Como Aqui os esqueletos aqui Olha, né Cara, destruíram Olha a porra toda Pega ali Pega ali Beleza Vamos lá Vamos lá Caraca, tá cheio de aqueles bagulho que a gente não consegue pegar, hein, galera Que macumba é essa, malandro? Pra cá, filho Vai pra lá fazer o quê? Pega não tem direito aqui, ó Pega aí, ó Pega o formigão Show Quebramos tudo aí, ó Ó, ó, ó Aí sim, ó Aí sim, ó Taca fogo em geral, ó Eita, pô Pega o arqueiro velho aqui Boa, tuba Boa Tem um pouco ouro, né, cara Aqui pega pouco ouro Impressionante isso Pega ali, ó Show Vamos que vamos aqui Opa Deixa no comentário quem tá jogando esse jogo aí Ou é só o tuba que tá jogando esse jogo? Deixa aí nos comentários aí Valeu, galera Deixa aí nos comentários aí Pega aí, ó Boa Douradinha aqui, ó Show Pega aí Ah, aqui, moleque Vamos pegar lá aquele grandão lá de novo Boa, garoto Pega aí Boa Nas costinhas do neném E ele me acertou? Toma Parti no meio Ha, ha, ha Moleque Parti no meio, malandro Parti no meio Porque a gente aqui é cabuloso Pega esses arqueiros velhos aí Caraca, rapaz É de... Aqui tá complicado, cara Pimenta, pimenta, pimenta Ó, vai encher, hein Vai encher, hein Ó Já, já vou Cadê? Cadê a febre de ouro? Ó, 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 ó Tá enchendo, hein Pimentão aqui Peguei 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 ele de novo Cadê? Cadê o grandão? Caraca Tá aqui em cima Ele Detonando tudo Uh, uh, uh Show Torramos geral, malandro Torramos geral mesmo Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá bonito Pega esse dragão aqui Ih, rapaz Aquele dragão a gente não consegue pegar não Vamos aqui pra baixo um pouquinho Beleza Olha o arqueiro atirando na gente, cara Beleza Caraca, nunca passei aqui embaixo aqui, cara Olha isso Tem até aquela parada ali Não dá pra pegar eles ali, não? Dá não, ó Beleza Cadê? Caraca, moleque Olha isso Caraca, cara Pega ele Hi, hi, hi Eles vêm aqui armar a parada aqui pra prejudicar a gente Tá vendo aí, ó Pega o cavalinho aí, ó Show A nossa dragão não perdoa ninguém, né, cara? A nossa dragão é do mal Carinha Pega ele Ah, não ferra, parceiro Não ferra Vai querer sacanear o tuba Vambora Sobe aí, tuba Sobe aí Beleza Tem mais coisa pra cá? Tem Tem mais espaço pra cá Opa, chegamos no outro mapa aqui, ó Show de bola Vamos lá Vamos lá Esperar abrir aqui pra gente poder dar mais uma divertida aqui Boa Isso aí, ó Isso aí, ó Temos seis minutos aqui, ó Pega os dragãozinhos aqui Tá bonito Pega essas paradinhas aqui, ó Vamos subindo, né? Vamos subindo O ourinho aqui, ó Ih Pega A pimentinha do reino Show Pega o dragãozinho aí, ó Ih, morri Que isso, cara? Rapaz Ih, voltou pro começo aí Tá vendo? Vamos de novo Vamos de novo Deixa só abrir aqui, ó Vamos ver quanto de ouro a gente pegou aqui, ó É, rapaz Vai demorar, hein Vai demorar Vamos ver aqui o que a gente pode fazer Aqui, vamos ver esse eventozinho aqui, ó Aqui 50 mil moedas por Aí tem 60 Rapaz Que isso, hein Cara, hein Caro E demais Vamos ver esse ovo aqui, ó Tem 48 gemas Vai gastar? Não Não vamos gastar, não, tá? Vamos ver a engrenagem aqui Não tem nada aqui de bom Aqui, galera Vamos ver aqui, ó Aqui também não vale a pena Isso aqui O remascote A gente tem que aprender o remascote, cara Esse aqui, ó É comida mais 10% Esse daqui é experiência mais 5 Ataque Dragão Da energia Goblin da energia Comida Velocidade Esse aqui tem que ir Esse aqui, ó Ó Esse aqui tem que ir Do ouro É o que a gente precisa, tá, galera? Do ouro Alcance de fogo O que mais aqui, ó? Perda de energia Vamos ver aqui Destrói gaiola Tem que pegar a rede de ouro Cara, tem mais um montão pra cá Bolado, cara Só mascote Cavernoso, cara Olha isso O que é isso, gente? Rapaz Que tanto mascote é esse, cara? Vamos lá voltar pro começo Pra gente poder ver aqui Pera aí A gente precisa de XP XP, beleza Ele tá ali? Tá ali, show Mais 5 de XP Unicórnio Ataque com o chifre voador Mas o que ele dá pra gente? Entendeu? Eu não sei o que ele dá Dá Não sei Dragão Dragões Dão energia extra Goblin Pra comida Velocidade Será? Velocidade, né, galera? Vamos ver aqui Velocidade Pera aí Vamos tirar esse E vamos botar aqui Oh, porra Moeda E velocidade São iguais Tá vendo? Só muda um pouquinho do corpo aqui Parece que esse aqui é fêmea E esse daqui é macho É, essa parada aí, galera Essa parada Deixa aí no comentário Qual mascote que vocês usam Beleza? Qual mascote que vocês usam aí Pra gente poder ter uma ideia Beleza? E aí A parada da loja Não tinha visto ainda Que isso, cara Que absurdo Vamos ver essa daqui Rapaz Oferta Só tem essa oferta aqui Beleza? Galera, o vídeo de hoje Vai ficar aqui Entendeu? Vamos em busca desse Dragão boladão aqui De duas cabeças Beleza? O Jekyll E Fried Negócio assim Valeu? Tamo junto aí, galera Um abração Foi!